É importante saber que a gente tinha que aproveitar a oportunidade, acho que o time está de parabéns. O primeiro tempo foi difícil, estava muito fechado, mas graças a Deus o segundo tempo a gente conseguiu procurar os espaços que estavam abertos e conseguimos uma grande vitória. O nosso time soube jogar, soube sofrer, infelizmente a gente saiu atrás do placar, não era o que a gente queria, mas a gente teve paciência no segundo tempo, rodou bastante a bola e a gente tinha certeza que na qualidade técnica a gente ia sobressair, foi isso que aconteceu.